Olá pessoal, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, eu chamo Marjo Mavloli, então, só para poder avisar e vocês conseguirem perceber que o rio do Brasil e o rio de Moçambique é meio diferente, né? Não é moçambique, não é moçambique? Não é moçambique, não é moçambique? Você é país de Moçambique, não é? Distrito, não é? Onde nós estamos agora? Nós chamamos de país, país Que dá de comer todo mundo É isso É isso É isso É isso Mas olha É coisa normal, não é país de teto A palavra certa é cidade de teto E província de teto País é Moçambique, todo mundo já sabe É isso aí Então, como vocês podem ver, essa aqui é a nossa praia E aí, valeu Epa! A mostra da paisagem A mostra da paisagem É isso É isso É isso É isso É isso É assim Que nós estamos Na nossa praia Digamos assim A nossa praia é dessa forma Nós tomamos banho mesmo de roupa Não tem como Criplon Vem lá falar aqui Esse aqui é o niga que canta comigo Rapa junto comigo Mas fala lá, como que é Como que vocês vão se divertir aqui no Rio Maputo? Fala aí O ambiente é este Como podem ver É É Aqui é o nosso papoito Rap Prince Na palavra music É assim que nós partimos todos nos finales de semana Apesar de que não temos praia Isto é livre Isto é livre Sim Então, mas estamos aqui A nos divertir da melhor forma Temos aquela população de lá Temos outras lá Só que este caminamento da madrugada não dá a filmar tudo Nada a ver, estão a filmar É assim que nós vivemos É É Pra quem quiser vir pra aqui O que você diria mano? Que endereço você iria dar? É Pra quem quer Tipo, endereço pra Dead Dead ou pra Moçambique? Não, não Pra mesmo um rio Pra mesmo um rio Sim, o nome e tal Endereço Estamos um... Pra quem vem pra Matins Eu sou dos seres Eu sou dos seres no cruzamento Zâmbia Ou no cruzamento da bomba Sei lá o que Aqui assim na entrada Ok Pegas um endereço Pegas um chá pra Bairro Azul Tá indo terminar terminal Vai apanhar o ambiente Ah Sem necessidade Diretamente Bairro Azul Aqui vai apanhar o endereço É a mesma cena Rio de la Bamba Ok Agora é esse copo aqui mano Fala na... Esse copo tá vazio Assim você vai colocar o que aí? Muita voz Tudo que for algo Tudo que for algo Tudo que for algo Temos um gelo pra atenuar Temos um gelo pra atenuar Um gelo pra atenuar Temos por exagerado Agora Já não vai ser o que eu quero É isso Lança Já está Tá pronto pra feira consumido Vai Já Então família Esse aqui é o nosso rio Como vocês estão a ver Esse aqui é o nosso rio Isso foi até Tudo isso aqui Nós estamos na ilha Ou seja Essa é a nossa praia Nós tomamos banho De roupa Não De roupa Não de biquini Sei lá Como vocês estão lá na praia Mas sim De roupa Então Nós estamos aqui a fazer isso Com a roupa mesmo Então vamos aqui ver O que isso aqui vai dar Então Se vocês gostaram desse rio Já deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Vamos ver o que isso vai dar Como vocês podem ver Lá na ponta Lá tem muita gente Isso também é outra gente Então aqui tem água Tudo isso aqui Ih Nossa meu Deus A ver Sol Ah sol E Tudo isso também tem mais água Aqui Tudo isso aqui tem água Vai E junta-se lá na ponta Lá Então E nós estamos aqui na ilha Aqui né Estamos aqui na ilha Como vocês podem ver Estamos na ilha E tomamos banho mesmo De calção E roupa Ninguém Como vocês podem ver Tem muitas mulheres aqui Que não são de biquínis Nem homens de shorts É mesmo calções E tal tal Então família É isso mano Vamos lá ver o que isso vai dar Música 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 E aí Estamos fazendo o que aqui Para vocês Tomar banho Tomar banho Tomar banho Vai agora Banho mesmo Música Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tu vai gravar Começamos no tempo Começamos no tempo Tchau, tchau, tchau.